A Copa do Mundo da FIFA já aconteceu 19 vezes desde 1930. O Brasil venceu a Copa cinco vezes. Baseado nesse dado, calcule a probabilidade do Brasil ganhar a próxima Copa, que acontecerá em 2014. Isso não vai ser muito bom de ser calculado, porque o mundo mudou muito desde 1930. Presumo que o time brasileiro também tenha mudado, e nem olhamos para a aparência do time, o registro de derrotas e vitórias, ou ainda quem é mais forte, nem que a Espanha é a atual campeã, etc., e tal. Só estamos calculando superficialmente das 19 vezes desde 1930. Quantas vezes o Brasil ganhou? Cinco vezes. Dá para dizer que, bom, nossa estimativa é muito, muito aproximada, que eles venceram 5 de 19, e não confiaria muito nisso. Esta é uma estimativa bem aproximada. Vamos fazer mais alguns desses. Na sua carreira da NFL, a Liga de Futebol americano, o jogador Chad Pennington teve 2.471 tentativas de passes e 1.632 passes completos. Baseado nesse recorde, calcule a probabilidade, arredondando até os centésimos, de Chad acertar o próximo passe em sua próxima tentativa, presumindo que ele ainda esteja ativo. Vai ser 1.632 divididos por 2.471. Me parece que esse formato pode ser aceito por aqui. 1.632 divididos por 2.471. Acertamos! 2.471 divididos por 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 2.471